Os quitutes da Dona Benê, bolo de cenoura com laranja. Ingredientes 1 xícara de suco de laranja 3 ovos 1 xícara de amido de milho 200 gramas de cenoura 1 xícara e meia de farinha de trigo 2 colheres de sopa de fermento 1 xícara de açúcar 150 gramas de manteiga Coloque a cenoura O suco de laranja E leve para bater no liquidificador durante 2 minutos No bowl acrescente açúcar A manteiga E bata na batedeira até ficar um creme esbranquecido O ponto do creme é esse aqui Fica dessa cor depois que você bate o açúcar com a manteiga Agora vamos acrescentar os ovos e bater por mais 5 minutos Acrescente a mistura de cenoura com laranja e bate por mais 2 minutos Misture o amido de milho com a farinha O fermento Misture tudo Acrescente a mistura na batedeira E bata por mais 3 minutos Após 3 minutos está pronta a massa Coloque em um tabuleiro untado Ou com papel manteiga E leve para assar Durante 35 a 40 minutos Forno pré-aquecido 180 graus Após 40 minutos de forno O bolo está pronto A massa Macia Você pode colocar uma calda de chocolate E servir Como sobremesa Chá da tarde Excelente massa Curtam nosso vídeo Deixem seus comentários Obrigado Obrigado Vamos lá.